Casa do Pai O meu lugar de abrigo, Casa de Paz Onde eu nascendo, querido, Casa do Pai Onde a partilha entrega, Casa do Sol Vim Te atorar em Tua casa Eu vim me entregar em Ti Me esvaziar de mim Deixar o meu pecado, Pai E receber o Teu perdão Aquece o meu coração E enche-me de Ti, ó Deus Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Casa da Cruz Casa de Luz Onde sou desafiado, Casa da Cruz Onde o pecado é lavado, Casa da Vó Que alimenta a minha alma Vim Te atorar em Tua casa Eu vim me entregar em Tua Me esvaziar de mim Me esvaziar de mim Deixar o meu pecado, Pai E receber o Teu perdão Aquece o meu coração Me enche-me de Ti, ó Deus E enche-me de Ti, ó Deus Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu amo estar contigo Tu tens me sustentado Tu tens o meu abrigo Tu tens o meu abrigo Em Ti, encontro amparo Agora eu Te adoro O coração eu abro Te ante e perdi, ó Eu vim me entregar a Ti Me esvaziar de mim Deixar o meu pecado, Pai E receber o Teu perdão Aquece o meu coração E enche-me de Ti, ó Deus Mais uma vez Eu vim me entregar a Ti Eu vim te adorar Deixar a minha verdade Receber o teu perdão Aquece o meu coração E enche-me de Ti, ó Deus Mais uma vez 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 Muito eliminated Que puder Obrigado.